Música Fala aí meu povo, sejam todos muito bem vindos a continuação da nossa série de Breath of Fire 2 Estamos exatamente onde paramos no último episódio, eu acabei com o Baba Faz umas 3 semanas que eu não gravo Breath of Fire 2, eu preciso dar uma sequência maior pra série Enfim, eu preciso voltar agora pro Coliseu, então é isso que eu farei agora Com algumas dicas eu sei que eu posso arrumar os meus itens Então vamos ver aqui, classificar itens Olha só que maravilha Agora sim, meus itens estão organizadinhos E eu preciso voltar agora, sair dessa ilha O que vai ser um problema, sinceramente Eu vou avançar um pouquinho aqui, ó Porque vocês não são obrigados a ver essas batalhas Então eu vou dar uma segurada Pra ser mais dinâmico no vídeo Esse bicho parece ser forte, hein É, só parece Ok, vem de boa E eu acho que assim o vídeo fica melhor Ah, acho que aqui sim Vou matar esse bichão aqui de novo Beleza Deixa eu usar um itenzinho de cura Na verdade eu vou usar uma habilidade do Ryu Já que não tô usando o MP dele pra nada AP, né, não sei se aqui é MP ou AP Se eu não me engano no Breath of Fire 4 É AP, eu não tenho certeza Se são todos MP, se são AP Realmente agora eu fiquei em dúvida quanto a isso Mas tudo bem Vamos descer aqui Ok E... Ó, tem um tesouro Vamos pegar Acabei deixando Dar mais uma acelerada Ok Eu acho que eu tenho que subir de novo aqui, ó Naquele teleférico Ok Vamos lá Aqui É aqui mesmo Se não me engano eu passei por aqui Eu preciso de mais personagens Ficar com um personagem só é um pouco arriscado Porque você não tem tempo de cura Você perde um ataque pra curar Então é bem complicado Ok, vamos lá E eu acho que é só descer aqui Espero eu, né Bom, sei que tem mais um tesouro ali Então vamos pegar Aqui, ó Beleza Mais uma erva É de boa Oh, consegui, garoto Menino bom Agora vamos voltar pro Coliseu E eu preciso falar com o Hand, né Então vamos lá Só tem que lembrar onde é o bar Sai Ah, cadê o bar? Acho que é aqui, né Ah, ok Oh, o que? Esse é Axe É esse o Axe? Bom, eu não sei o que ele falou Você é o Baba? Droga Você tem um rosto bonito para alguém com um nome tão estranho Uhum Estou um pouco desapontado Estava ansioso para ver uma luta Entre um cara esquisito e uma bela jovem Hum Bom, tem uma boa luta Só trabalhar no Coliseu e outra vez depois Ok, então eu preciso ir pro Coliseu agora Vamos lá Pro Coliseu Ok, tive que dar um pequeno cortezinho Mas bora aqui para o Coliseu Que agora tá aberto Que da hora E vamos lá O que eu preciso fazer agora no Coliseu? Hum, hum, hum Preciso ir pra direita primeiro Então vamos pra direita primeiro Pra conversar com uma mulher Então vamos fazer isso A direita Ah, que beleza Ó, será essa a mulher? Vamos lá Estávamos à sua espera, Baba Haverá uma entrevista final com o diretor HR, né? Que belo nome Por favor Vá para a sala central Ok Então vamos ver Eu preciso ir pra sala central agora Obviamente eu tô com um roteirozinho aqui agora Porque eu sou muito foda Eu sou muito foda Ok Entra na porta acima Ok Então é aqui Que eu tenho que enfrentar o cara Eu sei que é uma batalha Bom, enfim Vamos tentar Eu vou dar só um save state aqui Maravilha Agora sim vamos enfrentar O senhor HR Acho que é isso o nome dele O diretor HR Uhra Caraca É, bicho Você tem Caraca Você tem muito problema Mas beleza Vamos matar ele aqui Ué, tirou pouco Vai ser de boa Eu acho Nossa, tirei muito dano dele Acho que vai ser bem tranquilo Bom, o cara errou Vamos lá Matar esse cara Tá bom, cara Eu não quero saber Educação, hobby Não quero saber de nada Quero só te matar Vamos lá Essa musiquinha de fundo Tá muito da hora Nossa, tomou um crítico E morreu Maravilha Passou Obrigado, jovem Muito obrigado Deixa eu me curar agora Porque Vamos a uma ervinha Ok E agora o que eu tenho que fazer Ah, você passou, baba O diretor está à sua espera Na sala da direita Então eu farei isso Agora Vamos lá Olá, baba Eu sou o diretor Algus Bem, baba Você é um homem de sorte Seu adversário É uma garota Creio que será Uma vitória fácil É, eu não sei não, cara Ró, ró Você acha que uma adversária Não será nenhum desafio? Não se preocupe Ela é forte Mas O vencedor Já foi determinado Como assim? O roteiro já foi escrito O cruel baba Tortura a garota E a mata O público gosta Desse tipo de coisa Meu Deus Não há nada Para se preocupar Não há como você perder, baba Durante a luta Nós dispararemos Algumas agulhas Envenenadas Na adversária Tudo que você terá que fazer É certificar-se De não ser atingido Pelas agulhas É um trabalho perigoso Mas quando você Ver o dinheiro No vestiário Você ficará empolgado Os caras estão fazendo Um esquema Muito foda Ok Então vamos voltar aqui Eu preciso sair desse hall E entrar nas portas À esquerda Do coliseu Então vamos lá Vamos passar por aqui Ok E tá certo A porta À esquerda Então vamos ver O que a gente tem aqui Eu tô lendo O meu roteiro Que eu ia perder O roteiro Que maravilha A porta Da esquerda É a Kat E a da direita É a certa Tá Então vamos Falar com a Kat Primeiro Ah tem um tesouro aqui Aqui é a Kat Beleza Hum Você tem muita coragem Em vir até o meu quarto O que você está procurando Mexendo nas coisas De uma garota Sai daqui Seu pervertido Nossa Ela me tirou hard Do negócio Ok Vamos pra porta certa Então Bom Tem um baú Uma grana Ó Você deve ser o baba Esse dinheiro aqui É o seu pagamento Ok cara Obrigado Vamos lá então Você tá trancada Ei O que se passa baba Você não parece bem Você está Assustado Não é O que Uma agulha envenenada Você é um idiota Isso é apenas um blefe Ninguém vai matar alguém Na luta É Não sei não Cara ratão Você tá convencido De que não é um blefe Hum É o ratão Tá insano aqui Ok Deixa comigo Não diga nada E dê-me todo o dinheiro Que você possui Ok Você é um bom homem Eu fiz isso Eu não sei se eu deveria ter feito isso Bom Beleza Eu acabei pulando de algo Sem querer Se você Se você Ok Vocês não tem Nossa Vocês não precisarão Temer as agulhas envenenadas Ok Obrigado Jovem E maravilha A Wand tá pronta ali É a Kat Não é a Wand É a Kat Ela tirou o ratão ali também Tá todo mundo sem moral Vixe Você não será capaz De convencê-la a fazer o que diz Ela é uma garota feroz Como um Biru 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 Nossa cara Tá difícil O que podemos fazer Já sei Baba Porque você não toma ambos Como assim E você A protege Ela não é do tipo Que deixa alguém Protegê-la Embora você tenha Que bater nela Sem que ela saiba Então vai em frente Pega 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 Que delícia Você é um bom garoto Boa sorte Valeu Hand Ok A luta Essa peça vai começar Por favor Dirija-se ao estádio Então Para lá que nós vamos Agora Como planejado Atirem as agulhas Envenenadas Por favor Não importa Com lutadores Se batendo Se tivermos lutador Morto Será um sucesso Ha 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 Bom maravilha Deixa eu dar uma olhadinha No nosso roteiro Ok Beleza Só preciso segurar A ordem Para cima Porque vai ter uma porta Em cima dela E eu preciso empurrar ela Para aquela porta Então eu não vou ter que lutar Contra ela exatamente Eu vou dar alguns golpes Mas eu tenho que segurar O direcional para cima Para empurrar ela para a porta Chegou a hora Sim sim Baba Você está morto O público glita O público glita Vai glitar bastante Muito glitter Baba é um nome estranho Eu sei cara Baba é um nome muito bosta Bom A Kat vai entrar aqui agora É É uma celebridade quase Kat Kat Que beleza O que? Agulhas envenenadas? Você está louco? Você não vai me assustar Com uma mentira dessas Bom Ela não está nem aí para a gente Você é tão desagradável Quanto eles Tentando me fazer perder A concentração com mentiras Que isso Eu não vou deixar você Fugir dessa Ok Tem que segurar Para a frente aqui então Eu estou fazendo isso Opa Ok Deixa eu ver aqui Vamos ver Segurar para cima Só que não sei se é Para cima O estilo Opa Está difícil aqui Estou tentando Segurar para cima Mas não sei se é Para cima Para cima Ou para cima Para frente Será que estou empurrando ela? Acho que eu tô empurrando sim. Vamos ver? Ah, não sei. Vamos segurar aqui. Eu tô tentando segurar pro lado e pra cima. Eu não sei qual exatamente é o certo. Tô tentando. Vai pra trás, filho. Ih, matei ela. Ok. Bom, aí vem as agulhas envenenadas. Ah, consegui salvar ela. Nossa, foi... Ok, não entendi muito bem, mas tudo bem. Quando acordar... Quando baba... Quando baba acordar, o que devo dizer a ele? Me desculpe, eu acho. Ou obrigado por você me salvar. Talvez seja isso. Ah, está tudo bem. Ah, eu sinto muito. Pensei que você estava mentindo sobre as agulhas envenenadas. Ah, eu não dublei muito bem. Desculpe. Bem, todos neste mundo estão sempre tentando enganar alguém, certo? Mas, baba... Com certeza, você tem um coração mole. Você deve estar louco. Eu não queria dizer isso. Mas não sou muito. Mas sei que o fato é que você salvou a minha vida. Ok. Vamos lá, baba. Já decidi que não importa o que aconteça... Vou dar socos em Argus até apagá-lo. Baba, você não pensa assim também? Bom, a Kat se juntou ao nosso grupo. Finalmente temos uma miguxa nova para o nosso grupo. E agora temos duas pessoas. Ei, que felicidade. E, meu povo, eu vou parar esse episódio por aqui. No próximo vídeo a gente continua com esse jogo maravilhoso. Por todo mundo gostando demais. A história do game é muito bacana. E está bem interessante até agora. Eu queria agradecer o apoio de todo mundo. Sério, pessoal, muito obrigado pela força que vocês dão na série Breath of the Fire 2. Continue deixando aí nos comentários o que eu tenho que fazer. Porque isso ajuda no desenvolver do vídeo. Eu até posso pesquisar. Mas com a ajuda de vocês fica muito mais legal e muito mais fácil. Então, de coração, se vocês puderem deixar um like e um comentário aí é sempre muito bem-vindo. Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.